Oi galerinha do meu canal, tudo bem com vocês, tudo na paz de Deus, hoje não deu para fazer nada de novo, aparelho de um problema aí, mas estou aqui falando para vocês, dando um abraço para todos os meus servidores aí que está inscrito no meu canal, obrigado a vocês, obrigado a todos vocês aí, tá bom? Deus que abençoe vocês todos aí, tá bom? Quero mandar um abraço para todos vocês aí que estão curtindo, para a Edna, minha cunhada, o Leandro, meu cunhado, para a dona menina, para todos aí, tá bom? Para todos aí, para minhas, para minhas irmãs, irmãs, irmãs e todos vocês aí. Bom gente, aqui eu vim falar para vocês que eu estava fazendo aí uns vídeos, acho que uns vídeos do Zé da Sofona, né? que ele está querendo ajeitar a sua fone nele, querendo ajeitar a sua fone nele, ele está com o Dali para ajeitar a sua fone nele, né? Então eu estou aqui, eu ia fazer essa live, eu não ia fazer a live, ao invés de que eu estava fazendo a live, parece que não é para fazer, né? Tá bom? O que eu estou falando para vocês aí? Opa, é um aparelho aqui novo, que fui comprado, que está, ó, ele dá um pouco de problema, estou aqui, ó, você vê porque, tá vendo? Ele bate, e depois dá, ó, 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 bom, gente, sei se vocês estão vendo esse violão aqui, tá vendo esse violão aqui? E tem uma mesma adição, Ela é de oito canais Ela é de oito canais E tem esse violão aqui Se você se interessar Tá bom? Preciso que vocês dêem um Eu quero chegar aí Pelo menos isso 50 likes nesse vídeo 50 likes nesse vídeo Estou Estou vendendo esse violão aqui Está bom gente? Estou vendendo esse violão aqui O que você acha? Quanto vale esse violão? Deixe o seu like aí O seu comentário Quanto vale esse violão? Estou vendo esse violão aqui Bonito Você que vai assistir esse vídeo E outra Se inscreve no canal, não vai pagar nada Para o canal, para crescer o canal Está bom? Como eu já comprei mais aparelho novo aqui Tem aparelho e tudo, mas chega maior Diferente aí, mais coisa E esse violão aqui Gente, eu estou pedindo Neila aqui Se vocês se interessarem É um violão bom Olha a qualidade do violão Não é só violão É um violão bom mesmo Está bom? Está bom? Se vocês chegarem Eu estou pedindo 400 reais Se vocês chegarem A primeira pessoa que ligar aqui Pode pegar ele Em uma promoção boa Primeira pessoa que ligar Né? Depois desse vídeo aqui Se você quiser ligar aqui No telefone meu O telefone é É o 15 de Sorocaba 99143 8576 Olha aí Mais uma coisa Gente Quer fazer um pix? O pix é esse telefone aí Quer fazer um pix aí Que vem aqui nesse violão Né? Tem uma mesa de som Ali uma mesa de som também Né? Que eu mudei os instrumentos aqui Vamos ver os instrumentos Novos Tudo mudando Então Se chegar Nesse violão aqui E na mesa de som Que eu tenho ali Eu vou até Pegar ali pra vocês verem Aquela mesa de som Tá bom? Fica curtindo aí Que eu já volto Eu vou pegar a mesa de som Pra vocês verem Aquela mesa de som é indecente É excelente Tá bom? Se vocês quiserem doar Né? Pro Zé da Sofona Pessoa que está inscrito no canal Que já viu Pro Zé da Sofona Ele está Eu estou ajudando ele Pedindo aí Para os empresários Pessoa que está assistindo Né? Que está me seguindo aí No meu canal Você que pode doar É Um real Dois reais Fim Até Contigo que você puder Ajudar É pra Ajeitar a Sofona dele Uma Sofona Uma Sofona boa Uma Sofona muito boa Mas ele 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 vai na igreja Que é essa Sofona Né? Ele vai cantar Na igreja Com a Sofona dele Então ele Deu essa Sofona Pra Você entra em contato Comigo Meu telefone Esse daí É o 15 Que é de Sorocaba 991 438576 Se você quiser Ser Um parceiro Né? Se quiser Ser um Fazer uma parceria Também no canal Também Embaixo lá Né? Seja um parceiro Seja um Né? Um parceiro Né? Seja um parceiro Do canal aí Você vai curtir Também Né? Seja um parceiro Aí E se você quiser Fazer um pix Aí É o mesmo telefone O telefone É o 15 991 438576 Você vai fazer Você vai ligar pra mim Ou fazer a doação Nesse pix aí Tá bom? E Mais uma coisa Gente Manda Se puder mandar Um extrato Pelo zap Você manda um extrato Pelo zap Porque eu vejo As pessoas Que doam As pessoas Que estão doando E eu vou ver lá Né? Pra agradecer Que vocês que tá Que vai doar Vai doar Ou tem que que vocês Puderem doar Tá bom? Quero agitar A sofoninha dele A sofoninha dele Muito bonita Mas você vê Nos vídeos aí Zé do Sofona Eu fui lá Gente Eu sei que é pedir muito Mas foi de doer O coração Quando eu cheguei lá Tem muitas pessoas Que precisam Muitas pessoas Necessitam Se você Se você chegar Nesse violão Aqui Tá vendo esse violão Aqui Eu tô pedindo Trezentos reais Nele Mas se você Comprar Esse violão Aqui Você chegar Quatrocentos reais Quatrocentos reais Eu só vou pegar Trezentos reais E cem reais Eu faço doação Pra ele Pra ajudar A sofoninha Se eu vender Esse violão Por quatrocentos Cem reais Ele vem pra ele Porque eu tô vendendo Por esse preço Né? Se você tiver Quiser fazer um pix Também Pra comprar Esse violão Eu vou Fazer Essa doação De pelo menos Cem reais Pra dar pra ele Tá bom? Agora se você quiser Doar E não comprar O violão Né? Faz a doação Pra ajudar E comprar a sofoninha dele Uma sofoninha bonita Mas quebrar a sofona dele Que é uma É a praca Né? A praca da sofona Não vai Asteca grande Não o baixo O baixo Tá normal Mas não vai A praca Asteca da estrela Lá Destruíram Amarraram Com arango Vou ter que apostar Vai vir a apostar Esse vídeo Aí pra vocês verem Vocês vão ver O que aconteceu Eu ia fazer Uma live Hoje pra contar As coisinhas Em detalhe Né? Tudo detalhado Mas não deu Com o aparelho De problema De novo Vou levar De novo No técnico Pra ver O que aconteceu Aí O aparelho É muito bom Você vê A gente comprou O aparelho novo Um aparelho Que eu tinha Antes Ele fazia Uma live Excelente Esse já Né? Mas enfim Gente Faça sua doação Ajude Tá bom? E me abençoe Se inscrevendo Às vezes as pessoas Dizem Ah não vou ajudar ele Porque não vou me inscrever Porque eu vou pagar Alguma coisa Você não vai pagar nada Você vai me ajudar Tá bom? Você vai me ajudar E não vai pagar nada Que você está pensando Tá bom? Você vai me abençoar Vai abençoar eles E se você se inscrever Você vai ajudar O canal Crescer E não esquece De deixar um comentário lá Deixe um comentário Deixe um like Nesse vídeo Que eu estou falando pra você Então doeu no coração Quando eu fui na casa dele Não sei se vocês vão assistir Os vídeos aí E ele está Comorando refrigerante quente Cara Água quente Entendeu? Estou no refrigerante quente Aí água quente Puxei esse daí Doeu no coração Tem tanta gente aí Às vezes tem duas Três geradeiras Tem um que você não estiver Usando Se você quiser doar Entre em contrato Com o cantor Eu já ajudo outras pessoas Eu já ajudo Tá bom? Eu ajudo Eu comecei esse dia Eu sei o que é Sofrimento Eu sei o que é Passar fome Que eu já passei fome Já dormi na rua Eu sei o que é isso Então se você pode Fazer uma 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 caridade Uma ajuda Vamos Ajudar aquele Que precisa Que necessita Né? E os que não precisam Você ajuda Às vezes que aqueles Que não precisam Ajudam Então vamos ajudar Aquele que precisa Isso que eu estou falando Pra você Tá bom? Se você quiser ser um sócio Do canal Um parceiro do canal Tá bom? Se inscreve lá Tá lá embaixo No canal Vamos ver que você Entra no canal Tá escrito lá Parceiro Seja um sócio Né? Os nossos canais Vamos trabalhar juntos No canal Que eu tenho certeza Pra você Se você me ajudar Você também vai crescer Através do canal Que cada dia mais Tá crescendo Postar nos vídeos Conteúdo diferente Deixa o seu like Clique lá no sininho Tem o sininho lá Pra você clicar Naquele sininho Pra que os vídeos Né? Pra que o YouTube Divulgue os vídeos Pra outras pessoas Assistir Né? E é muito importante Um like Deixar o seu like Pra o canal Que for crescendo Tá bom? E eu não sei Se essa pessoa Tá assistindo também Eu assisto também O Francisco Tá assistindo a sua forma Nossa Muito bonito O... Né? O Lando Pio Obrigado Lando Pio Lá de Capoeira Olha, pessoal Lá de Capoeira Lá de Capoeira Galilhões Venturosa A terra da minha mãe Quando me abençoe Um abraço Pra todos vocês Então, gente Olha, veja só Esse violão aqui Custa 300 Se você chegar a 400 100 reais Eu já vou fazer doação Já pra ajudar A nossa forma Do zen Se você tiver Uma geladeira aí Olha É muito importante É de doer o coração Quando você entra Na casa de uma pessoa Que a pessoa precisa mesmo A pessoa precisa Né? E ele é uma pessoa Que sabe Ele toma remédio Pra controlar Assim Né? Então Vamos ajudar Eu tenho certeza Se você ajudar A pessoa que precisa Deus vai te abençoar Muito Tá bom? E se você se inscrever No canal SD Levanta Vale Deus vai te abençoar Muito Se inscreve Tá bom? Faz o canal Crescer Porque daí Eu ajudo mais pessoas Tá bom? Né? Um abraço pra todos vocês Deus que abençoe vocês todos Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo Pra fazer a live Tá bom, gente? E é um violão bom Eu vou tocar aqui Pra vocês É um violão muito bom De afinadinho Ó Neste lugar Alguém tão lindo Alguém tão lindo Maravilhoso Ó Lindas perguntas Tá bom, gente? E vai vir mais vídeo novo Uma música nova Já tô fazendo Uma música Bem meninita aí Tem umas Uns que tão com bastante aí Tá bom? Música do cantor Astrid Lima Tavares Né? Tem várias Vou até registrar Essas músicas Tudinha aí É mudar as pessoas Não, né? Quiseram estar em contato Comigo, né? Tem um monte Bonito, né? Guerra é guerra Aí Sim Ó Tem essa aqui também Que é bonita Olha aí Ó Ó Esse é o livro Que tocou mais caro Tem uma outra Quer ver? Tem essa aqui também Também que é bonita Quer ver? Ó Olha que lindo Ó Sucesso Que é bonita Mais linda Olha que letra Bonita Fecha tesouro Será que não merece um like? Ó Não merece um like De um inscrito Se você não gostar De uma letra Dessa Você que gosta Olha que lindo Eu te amo 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 Deixa um like Vamos ver outro Ó Será que essa daí Também não merece um like Você tá vendo? Eita Shotinho Ó América Latina Música Latina Ó Linda não Se inscreve aí no meu canal Deixa o like ali Ó Ó linda Uhul Deixa o like Tá só sucesso Ó Mais outra Ó O fogo está caindo no altar Excelente a minha, viu? Tem que dar pra não Porque eu sou eu Ó Ó Ó O fogo está caindo E você não vai estar E te Ó Ó C aumenta É São até da outra É muito bonito Merece um like ou não merece? Ajuda o cantor Elcio Pirima Se inscreve lá Cantor Elcio Pirima Se inscreve lá Mais um Ó Seu vencedor Sou morador de Deus Sou morador de Deus Se você é moradão de Deus Então deixa um like aí Se inscreve Mais um Ó essa Nessa terra que tudo tem Curta sua música Dá um like Então aí um comentário E se inscreve E não saia Ó que lindo Nessa terra De tudo tem É Que chatinho Ó Que chatinho de Deus Que maravilha Ó Ó tem o cabelo Tem o leão Tem o leão Tem a girafa Tem a girafa Tem a girafa Tem uma casa Tem o bomba Tem a onça Tem a onça Ó E tudo isso Que Deus criou O que Deus criou É Merece um like ou não De tudo tem Merece um like ou não É É É Minha galerinha do meu canal Vocês recebem Vídeos A eles Que abençoam Vocês de todo o estado Do mundo inteiro Um abraço Pra vocês Tem algum servidor meu Que tá inscrito No meu canal Que tava falando Pra mim Ou elas É Porque também Você não Não fala De De futebol Não Gente Não gosto de falar Mas sim O zagueiro Que foi Contratado pelo Corinthians Já chegou É É O Zagueiro De primeira qualidade No Corinthians Eu sou Eu tô Desculpurindo Tá Mas aqui Eu tô Só falando Né Mas eu sou falado Não é ativo Não Eu gosto de assistir Mas não Mas pra você Parabéns pra você Viu Meus servidores aí Um abraço Pra vocês Deus que abençoe Vocês Mandou Mandar um abraço Pra todos os corintianos Então um abraço Pra todos os corintianos aí E pra todos os São Paulino Também Que tá assistindo E todos os palmeirenses Se inscrevem Viu gente Um abraço Pra minha mãe No estado de Alagoa Pra todos vocês Alain do Pio Deus que abençoe Francisco Flamenca Amor Então Então gente É isso Deus que abençoe Encerrando Esse Esse vídeo Tem música nova aí Lá Tá sendo pra Já foi levado Na gravadora Tá bom gente Já tá na gravadora aí Colocar a voz Né E E Graças a Deus Deus que tá abençoando Que eu tenho abençoando Se inscreve lá Não deixe de clicar E vamos ser um parceiro Vem Tá bom Essa daqui também É a mais tocada também O primeiro CD Ó Essa é do primeiro CD Ó Como eu tenho empresa aberta Tenho filme aberta Eu vou resistir Essa letra linda Vem Ó Ó Ó Que lindo Está neste lugar Alguém tão lindo Maravilhoso Está neste lugar Alguém tão lindo Ó Que lindo Alguém tão lindo Maravilhoso Que lindo Não Está neste lugar Alguém tão lindo É Jesus Alguém tão lindo Maravilhoso Maravilhoso Jesus está aqui Você Jesus está aqui Jesus está aqui Eu já posso sentir Sua presença Jesus está aqui Jesus está aqui Eu já posso sentir Sua presença É lindo, não? É Essa vai ser revistada, né? Bonito Para todos vocês Um abraço Estou encerrando Nesse vídeo Deus que abençoe Um grande abraço Para o cantor Estrelinha da Vale A todos que estavam assistindo Obrigado Gente Ó Obrigado, viu? Fica com Deus aí Não esquece, viu? Não esquece aí De compartilhar Um abraço, gente Fica com Deus Deus abençoe Todos vocês Recebem o meu canal E todos aqueles que estão assistindo Tchau, tchau Tchauzinho, gente Jesus está aí Com vocês Um abraço Tchau 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 Tchau